O meu cérebro não calculou esse horário direito, tem uma hora pra fazer a volta, não precisa ficar nervoso. Pois é, a menos que bata né? Mas se bater traz o carro batido pro box, dá ESC e pronto. A pista tá bem emborrachadinha, cara. Vou mandar o print do primeiro horário, separado, extint por extint, projetei lá no Whatsapp. Ótimo. Ué, o cara tá andando comigo? Quem é? Boa tarde, senhores. Boa tarde. 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 Tô nem dormindo ainda. Eita porra. As ocorridas começam hoje às três horas, não é? Às três horas É isso, trava bem na hora de frenar O server dá uma travada na pior parte que tem de frenagem, cara Avisei lá, Fabrício Só que até agora não pulou Tá olhando a tocada? Não sei, mas não pode Tem questão de tocada, cara Ele tá pedindo o volante lá pra ele Não, onde que ele tá lá? Isso aqui é o servidor dele que não tá bom, viu? Porque durante a semana inteira, quando foi o outro servidor, não tinha esse problema aqui, ó Tá travando desde lá do começo da reta até o final da outra reta Ainda não voltou ainda As quatro e meia Peguei a pole Ah, quase peguei Calma, calma Calma lá Na primeira volta Que delícia 54 saiu? 53,3 Não, moço, mete uns 52 aí, pô Dá pra pegar 51 Não, moço, mete uns 52 aí, pô Amém. 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 Não sei se processa esse Jimmy abre varde aí ele fica somente aparecendo aqui no no GRID. É, e cada vez dá uma lagueadinha Isso Oi Não, não, tô dentro do servidor Tô entrando de novo Provavelmente o cara que tá na pole Na Na oreca Ai, Carlos, tu viu isso? Tá Travando Viu o tempo? Por um centésimo, homem Eu errei na segunda perna da chicane Eu errei errado A segunda perna da chicane O carro traseirou Eu tive que Demorei um pouco a mais pra dar pé Porque senão ele ia rodar Eu vi, eu tô no bordo contigo Você viu a rabiadinha que ele deu ali? Que eu tive que dar uma consertada? Uhum Puta, essa volta era pra 52, velho É, ele pôs 52 agora Filho da mãe Era esse o tempo que eu ia fazer ali, ó Então, então dá, meu filho Não tem mais 15 minutos ainda Quase 20 Bora lá Os três pneus aí Pra clipar Eu tenho que voltar pros box Tá com 96 de pneu só Vou fazer essa volta Pra mostrar pra vocês Eu tenho que voltar pros box Eu tô no bordo Eu tenho que voltar pros box Pra que tá com nós COMPRES Na segunda perna Eu tenho que voltar pros box Eu tenho que voltar pros boxes Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto